E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos depositar aqui para ele a bagatela de R$ 100. R$ 100 vai virar R$ 140 e a gente vai tentar fazer a GUD. Cupom SONHO, 40% de bônus, R$ 100 vai virar R$ 140 e bora. Mano, eu vou chegar aqui. Pega a visão. Tentando ver alguma parada bem GUD. Essa, essa daqui. R$ 10. Deixa eu ver os últimos provébiles dele. A luva verde? A luva verde é legal. R$ 73, R$ 75, R$ 38. Mano, ele estava querendo essa navaja Crimson Web, velho. Ele estava querendo essa navaja Crimson Web. Será que não tem ela? Tem, tem. Ele estava querendo essa navaja Crimson Web. Vou dar um tiro de R$ 10. Deixa eu ver o provébile. E agora eu vou dar um tiro de R$ 30. Não veio. Paga! É isso, clã! Vamos! 1% e já pegava. Olha lá, mano. Gastamos bônus. Não ganhamos, né? Gastamos bônus, infelizmente não ganhamos. Porém, no saldo real, a gente depositou 100 dólares. No saldo real, já pegamos uma navaja Crimson Web para ele aqui. Justamente a faca que ele estava querendo. Já pegamos uma faca de R$ 115 e ainda temos R$ 90. E cssgol.net, meus lindos. Isso é cupom SONHO. Vamos lá. Agora a gente vai abrir as caixas gratuitas que ele tem direito. Ele tem direito de R$ 5,00, né? Naquele jeitão. Será que a gente consegue buscar uma luvinha para ele, velho? Ou a gente garante o lucro ainda maior e busca, sei lá, outras paradas? Dá para sonhar na luvinha, né? Dá para sonhar, dá para sonhar, velho. Na moral, uma Mangrove. 3.33. Eu acho que pega. Ó, clã, chegou a navaja aqui já. Ela tem que valer mais do que R$ 500, né? Ela vale R$ 590, ou seja, já está no lucro. Ah, ele já tem uma luva vermelha, clã. Calma, 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 calma. Ele já tem uma luva vermelha, ele já tem uma USP vermelha, ele já tem uma AK vermelha. Ele já tem um INV todo vermelho, velho. Ele já tem um INV todo vermelho. Então agora, velho, a gente só vai aumentar o lucro dele mesmo. Não vou dar mais um tiro aqui, só de sacanagem. Ah, tá good então, né? Tá good então, né, velho? Código. SES Cigonete e cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Ah, e depositando no SES Cigonete usando o cupom SONHO. Além de você ganhar os 40% de bônus, você também participa tanto do sorteio diário, sorteio relâmpago, que acontece todos os dias, quanto do sorteio mensal. Luvinha vale 290, a faquinha vale mais 591. Pô, a gente gastou 17 dólares e pegou 17 dólares do saldo real e pegou 170. Aqui a gente, ó, vamos esquipar 10 red aqui na caixa Asimov. Não veio nenhuma skin dentro dos 15%. E, mano, de verdade, aqui eu vou garantir o lucro. Tudo que vier, a gente vai sacar pra ele, ponto final. Ah! Puta, que Desert Eagle, Print String, M4 Living Color, M4 Cyrix e P2000 Fire Elemental. Opa, chegou a M4 Cyrix. Mano, e pro inventário dele vermelho, essa M4 Cyrix aqui entrou perfeito, né? Tipo, o invi dele é vermelho. Qual é o M4 que ele tava usando? Ele tava usando a Player 2, que é extremamente linda. Mas na temática do vermelho, essa daqui vai dar pra ele escolher quando ele quiser usar a M4 vermelha, ou então ele usar a Player 2. Chegou também a M4A4. Essa M4A4 já não vai combinar nada com o inventário dele, né? Uma M4 bem ao vivo e a cores. E a Desert Eagle Print String, testada em campo. A Desert Eagle Print String, que é uma skin coringa, né? Combina com qualquer kit. Seu kit pode ser rosa, verde. Se tiver uma Desert Eagle Print String, ela vai combinar, porque ela é branca e preta. Preto e branco, velho. Não sei se eu abro mais uma caixa e garanto mais um profit, mais uma coisa. Ou se eu dou um tiro e foda-se, garante mais uma caixa. Ah, essa daqui do Phelps é mais ou menos o mesmo preço. Vamos abrir ela. Aí, uma 5'7 Angry Mob de R$3,90. Chegou aqui a 5'7. E vamos fazer agora a somatória de tudo que a gente ganhou aqui na conta do inscrito. Ganhamos R$591 da faca, R$290 da luva, R$37 da P2000, R$88 da Cyrex, R$20 da M4, R$240 da Desert e R$18 da 5'7. R$1.284. Mais ou menos R$261. Mano, eu acho que a gente deve ter meio que dobrado o valor do inventário dele, né? Ele já tinha a luva, ele tinha essa outra AK que é bem cara, essa USP que é bem cara. Mas eu acho que a gente dobrou o valor do inventário dele com esse depósito que a gente fez pra ele. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Navajazinha. Ó, a minha ela veio veterana de guerra. E mesmo sendo veterana de guerra, tá bem legal, hein? Olha essa teia aqui no cabo. God, God. Vê até que bonita, vê até que bonita. A luvinha Manguesal. Essa Manguesal tem seu charme. Ela tem seu charme. A P2000 Fire Elemental. Ficou bonita essa skin no CS2, hein? M4 Cyrex. Esses adesivos do Romanov aqui ficou legal, hein? Brilhante, ó. É o Romanov Coquitel Romanov. Brilhante. M4 Ao Vivo e a cores. Desert Igo. Sprint Stream. Com adesivo do Thomas, usuário de K9. Aí, ó. Lá vem o trem. E a 5-7. Multidão enfurecida. Isso aqui é quando a fúria perde, né? Multidão enfurecida. CSGO.net. Cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho